Vem me escutar, ó Senhor, ó meu Deus vem salvando o teu servo Vem com paixão de minha dor, hoje chanto o dia tem o tempo As nações que tu criaste virão todas te adorar Pois estes maravilhas nos levam a te louvar Tu somente é o Senhor, só quem sabe governar Vem me escutar, ó Senhor, ó meu Deus vem salvando o teu servo Vem com paixão de minha dor, hoje chanto o dia inteiro Vem sim, dá teus caminhos, só por eles quero andar Vem me escutar, ó meu Deus vem salvando o teu servo Vem me escutar, ó Senhor, ó meu Deus vem salvando o teu servo Vem com paixão de minha dor, hoje chanto o dia inteiro Vem com paixão de minha dor, hoje chanto o dia inteiro